Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vamos reciclar esses copos aqui, de festa. O tamanho deles é de 770 ml, tá bom? Então eu vou fazer bastante coisa com esses copos aqui. Mas se vocês não tiverem esses, podem usar esses verdes de casa também, tá bom? Essa latinha aqui ó, aqui só tem cimento, cola e água, ok? E esses tecidos aqui nós vamos envolver tudo aqui dentro. Aí pessoal, essa parte aqui ó, que vai ser a cabeça do nosso boneco, nós vamos preencher bastante com tira de tecido, tá bom? Música Então aqui eu vou fazer mais um, tá bom? Aí agora é só esperar para vim com a torre da sombra secar, para a gente começar a modelar. Ó pessoal, secou aqui os bonecos, então o que eu fiz aqui ó, eu cortei dois pedaços assim ó, de isopor, passa nos bracinhos do boneco. Aí aqui a gente pode colocar assim, pode colocar assim, quem vai decidir é vocês em casa, tá bom? Aí, tem essa, essa, esse pedaço aqui de antena parabólica, que eu vou encapar isso aqui. Pra ficar melhor quando for aderir ao cimento. Música 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 Vou ficar assim ó, e agora vamos preparar a massa. Ó pessoal, vou colocar duas de areia, peneirada, 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 peneirada. Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto